Estão preparados? Estou pronta. Bolho na tela, porque assim que eles sortearem, abrirem lá o papelzinho, a gente já vai jogar o grupo no telão e eles vão ser distribuídos conforme o sorteio. Coisa importante, Alê, deixa eu só lembrar pro pessoal que também tá em casa, pra todo mundo tá ligadinho, VCR que tá ali na ponta, ele vai começar com o pote 4. Ele vai sortear todas as bolinhas do pote 4, e a gente vai distribuir por grupo A, B, C e D, beleza? Então, na sequência, que ele tirar, A, B, C, D e E, e assim por diante, a Ju esvazia o potinho, o Dodô, e depois Alê, pra gente fechar os grupos do Paulistão, Alê. Que rufem os tambores, né? Bom, lembrando que os times são distribuídos no pote, de acordo com a classificação geral do Paulistão, se crede deste ano de 2024. Portanto, no pote 4, a gente tem Botafogo, Guarani, Veloclube e Noroeste. Noroeste, tá certo. É isso. No pote 3 estão quem, Felipe Andreoli? Ah, associação portuguesa de desportos, meus amigos, maravilhosa, a Lusa, o São Bernardo, o Água Santa e Mirassol. No pote 2, a gente tem Red Bull, Bragantino, Novo Horizontino, Inter de Limeira e Ponte Preta. E no pote 1, vocês já sabem, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, o G4 do futebol Paulistão, Alê. É, aqui, rapaz, aqui, peso pesado. Bora lá? Bora! Então vamos. O Vitão já alongou, já deu a carta. Rapaz, eu tô meio tenso, porque nos sorteios da Champions, eu sempre critico quando alguém vai lá e não consegue abrir a bolinha. E aí eu já fui pedra. Hoje a chance de eu virar vidraço aqui é muito grande. Então vamos lá, pode ir? Vai. Vamos lá, eu fiz o teste e no teste funcionou. Deu. Mas... Mas no teste sempre funciona. É. Vamos lá, hein? Vamos lá. Primeiro time do grupo A do Paulistão. Olha, saiu certinho. Bota Fogo! Ah, muita tradição em Ribeirão Preto, o time que revelou simplesmente o doutor Sócrates. Aí, uma família que jogava muita bola. Bota Fogo no grupo A, então, VSR. Tá lutando pra ficar na Série B, né? É. Vamos lá? Tá dura a disputa. Para o Guarani. Guarani no grupo B, o Guarani. Histórico campeão brasileiro de 1978. Ainda fez aquela final histórica com o Corinthians. Que é o gol do Viola, né, presidente? Deu um carrinho na bola ali e fez o gol do título. Aquela final super disputada, Guarani, de tanta tradição, VSR. Exatamente. Vamos para o terceiro. Noroeste. Noroeste, o grande norusca. Muita tradição no futebol paulista. Tá de volta, depois de 14 anos, o time de Bauru. VSR, a gente fala, a primeira pergunta do ensaio, tu gosta de Bauru? Rapaz, olha o meu tamanho. É lógico que eu gosto de Bauru, né? Maravilhão. Qualquer coisa, se tiver de regime, você tira o tomate. Tá bom. Resolve tudo. Vamos lá. Então, a gente já sabe quem vai para o grupo D, mas sorteia para a gente mostrar um papelzinho, porque eles estão de volta. Veloclube. Veloclube. É o Veloclube, Alê. Sabe qual foi a última participação do Veloclube no Paulistão? Me conta. 1979, na primeira divisão, claro. Ou seja, só o Dodô tinha nascido aqui com o Dodô. Eu sou velho. E agora, hein? Atenção. Quem vai para o grupo do Botafogo de Ribeirão Preto? Mirassol. É o Mirassol. Muito bem, Mirassol. E cada vez mais forte, mais organizado, pertinho de jogar pela primeira vez na sua história, Série A do Brasileirão. E nós estamos torcendo aqui para o Mirassol subir, com certeza. Vamos lá, quem vai entrar no grupo do Guarani agora, hein? Ai, ai, ai. Ó quem vem aí, ó. Portuguesa. Ah, é a portuguesa de desportos, de tanta tradição, de tanta história. A Lusa. Então, esse grupo está ficando forte, hein? Só tem time tradicional, Guarani e portuguesa, já, hein, cara? Já está se transformando num grupo super atraente para o Paulistão, com esses dois times tão tradicionais. Ah, esse vai dar trabalho também, Água Santa. Ah, olha o Água Santa aí. Todo mundo lembra o grande campeonato que o Água Santa fez, né? Está aí mais uma vez. E agora no grupo C, ao lado do Noroeste, o Água Santa, mais uma vez, tentando chegar longe no Paulistão, Ju. Bora para a última. São Bernardo. E o Bernô! São Bernardo que vem também cada vez mais forte, já fez jogo duríssimo com isso na Copa do Brasil esse ano, foi bem no Campeonato Paulista. São Bernardo, então, no grupo do Noroeste. Estamos começando a formar os grupos, hein, Alê Xavier? É, rapaz, torcedor em casa está ali, ó, apreensivo para saber qual vai ser o grupo formado, mas, mais do que isso, quem vai enfrentar, né? É isso, já está fazendo o cruzamento ali, né? E eu estou ficando nervoso que está chegando a minha vez aqui. Agora é a sua. Agora é a sua. Agora é a sua. Quero ver se abrir as bolinhas aí. Pode ser. Sem trabalho. Você que manda. Você fez 50 gols no Paulistão, cara. Vamos lá, quem vai no grupo do Mirasol aí, o Botafogo, o Riccardo Dô. É a Inter de Limeira. Grande time tradicional, campeão do interior em 1986, cara. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de futebol, esse título, quita, tato, Gilberto Costa também. Jogou na Inter, não jogou? Gilberto Costa. Presidente, está aí? Gilberto Costa. Rivaldo, meu quinzão. Jogou, né? Jogou, jogou demais. Inter de Limeira, grupo com o Mirasol e o Botafogo, hein? Grupo interessante, o grupo A do Paulistão. Dodô, vamos lá, grupo B, português e Guarani. Quem vem? É o Red Bull, o Bragantino. Cara, esse grupo está forte, hein? Vai ser muito... Lembrando que eles não jogam dentro do mesmo grupo, hein, gente? Eles vão buscar os pontos fora, mas vão disputar entre eles os pontos. O Red Bull, o Bragantino, então, no grupo, ao lado da Portuguesa e do Bugrão. Vamos lá, Dodô. Mais um, hein? Agora com a Aguaçante Noroeste. Quem vem? Deixar o homem abrir. Novo Horizontino. Novo Horizontino! Mais um time paulista que está brilhando demais na Série B, pertinho de jogar pela primeira vez na sua história, a Série A do Brasileirão, e a gente está torcendo para os times paulistas, né, Dodô? É isso. Não estamos? Torcendo para os times paulistas, que o Bragantino também consiga... Segura, é isso. Segura só a onda, para o Ponte Neu. A última, hein? É agora, Dodô. Só para cumprir a tabela. Só para cumprir a tabela. É a macaca! É a macaca! Ponte Preta! Ou seja, já que Guarani e Ponte não caíram no mesmo grupo, significa, senhores presidentes, que teremos um clássico, teremos um grande débil, pelo amor de Deus, hein? Vamos trabalhar nesse fim de Série B, para tentar salvar, que é o mais importante nesse momento, e depois a gente pensa nesse clássico. Olha, os grupos estão quase formados, mas a grande verdade é que assim, não existe grupo fácil, né? Não. A gente olha para cá e tem grupo fácil. O Paulistão nunca tem grupo fácil, essa que é a grande verdade. Só timaço. Ai, ai, ai. Agora chegou a meia hora? Agora é com você, Xavier. Não travei, viu? Não travei, viu? Ninguém travou. Vamos ver se as minhas bolinhas vão de boa aqui, ó. Ó que chique, meu. Tem uma câmera embaixo. Qual será o gigante que está lá no grupo A? O Mirasol, o Inter e bota fogo. É o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá aí, grupo A formado. Então, Corinthians, o maior campeão paulista da história. Fecha o grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Mirasol e Botafogo, Alê Xavier. Vamos fechar o grupo B agora. Vamos ver, hein? Quem vem para o grupo B com o Red Bull, o papo português e com o Guarani. O Peixe. É o Peixão. É o Santos. O Santos, então, fecha o grupo B. Esse grupo B está interessante também, hein? Que será que como vê o Neymar, velho? Sem pressão, hein? Sem pressão. Se vier, vê. Se não vier, é triste. Ouvi um burburinho ali da imprensa, hein, sobre esse grupo. Santos, Red Bull, Bragantino, Português e Guarani. Esse grupo ficou legal demais, hein? Grupo C. Vamos lá. Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. Nós temos o Tricolor Paulista, o Clube da Fé. O São Paulo vem aí. No mesmo grupo do Água Santa. Não vão se enfrentar dessa vez, não é? Não vão se enfrentar. Estão no mesmo grupo, né? O Água Santa fez um grande campeonato. Grupo duro, hein, presidente? Novo Horizontino, Água Santa, Noroeste. Pode ser nas quartas, o Santos. É, pode ser nas quartas, exatamente. Duríssimo. Bom, já sabemos quem vem aqui, né? Pra gente cumprir a tabela aqui, ó. Vou mexer mais um pouquinho. O atual Tricampeão Paulista, presidente. Mexer mais um pouquinho e fazer um suspense? Tá bom. Tô brincando. Vai aqui. Queria elogiar a federação, que as bolinhas são ótimas e não travam, hein? Palmeiras. É o Palmeiras, o atual Tricampeão Paulista. Palmeiras vai atrás, minha gente, de um recorde histórico, hein? Tetracampeonato seguidinho. Só paulistano, Vitor Sérgio, é isso. O único tetracampeão seguido é o paulistano, ou seja, algo que nenhum de nós aqui viu, praticamente, né? Exatamente. Com certeza, imagino, né? É uma missão dura do Palmeiras, o tetracampeonato, e um desejo dos outros de impedirem. Ah, isso aí, com certeza.